Hoje eu vou fazer um dos primeiros pratos que eu fiz quando eu comecei a fazer um curso de gastronomia. A gente vai fazer batata gratin. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te mostrar como fazer batata gratin. Batata gratin é uma batata gratinada. Então a gente vai pegar batata, simplesmente, e o molho bechamel ou molho branco. Eu vou fazer o molho bechamel e depois a gente vai montar camadas de batata, o molho, um pouco de queijo e colocar para gratinar. Parece simples e é, mas tem algumas coisas legais para você aprender, alguns detalhes importantes. E eu vou te dizer, esse prato é muito gostoso, simples de fazer e ele é muito versátil. Ele pode acompanhar desde uma carne assada, até num churrasco, se você quiser fazer ele combina. Mas ele é um prato que dependendo da montagem que você fizer, ele é um prato até chique, requintado. Então, você tem várias opções para poder montar a batata gratin. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é um molho bechamel. Normalmente eu faço um molho um pouco mais líquido. Eu faço 65 até 70 gramas de farinha para 1 litro de leite. Hoje a gente vai fazer com 80 gramas de farinha para 1 litro de leite. Isso porque eu quero ele mais encorpado, para que ele mantenha a forma na hora que eu for montar. Agora, a gente começa fazendo o roux. Roux é a mistura de manteiga. Aqui eu tenho, então, 80 gramas de manteiga. E eu vou derreter essa manteiga e depois colocar aqui junto com ela 80 gramas de farinha. A base do roux e do bechamel, eu já te ensinei. Dá uma olhada nesses dois vídeos que eu estou colocando aqui no card para você ver. Mas é importante você entender. A gente precisa cozinhar a farinha antes. Existem três pontos do roux. O roux branco, o roux loiro e o roux escuro. Cada um deles tem um uso diferente. Então dá uma olhada ali no card para você entender. Agora, com a farinha derretida, como você está vendo aqui, eu vou colocar os 80 gramas de farinha. Desculpa, eu falei com a farinha? Não, é com a manteiga derretida. E agora eu vou cozinhar a manteiga e a farinha até que elas estejam no ponto certo para eu poder colocar o leite. Aqui vai uns 4 a 5 minutos. E eu sugiro que você use uma panela com antiaderente, como eu estou utilizando aqui, porque é mais fácil de você fazer o molho bechamel. Pronto, 5 minutos depois, está aqui, está começando a pegar um pouquinho de cor. Agora a gente vem com o leite. E eu gosto de colocar tudo de uma vez, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir acertar o ponto. Mas se você quiser, dá para colocar um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Eu viro tudo de uma vez, que eu acho que eu consigo acertar melhor esse ponto aqui, para não deixar ele formar as bolinhas, engrumar, formar pelotinhas, empelotar, não sei como é que você chama. Mas, olha, não formou. Por quê? Porque a farinha em si, ela acaba ficando besuntada com o óleo e na hora que eu coloco o líquido, ele vai absorvendo aos poucos. Então essa é a técnica que a gente usa. Claro, se eu fosse fazer isso aqui numa grande quantidade, sei lá, 5, 6, 10, 20 litros de leite, não daria para fazer do mesmo jeito. Mas, para uma pequena quantidade, com 1 litro de leite como eu estou fazendo aqui, é mais tranquilo. Agora, deixa eu dar uma afastada aqui, ó, dar uma mudada na nossa organização. Porque devagarzinho eu vou mexendo até que ele comece a engrossar e já está começando. E depois, enquanto ele vai cozinhando esse bechamel, eu tenho que fazer uma outra preparação, que é fatiar as nossas batatas que eu tenho aqui. Eu deixei as batatas de molho na água e, enquanto a gente vai cozinhando lentamente, eu já até baixei o fogo aqui, ó. Mas, olha como ele está líquido, está bonito, está liso, do jeito que a gente tem que fazer um bechamel. Enquanto ele vai cozinhando ali, eu vou fatiar as batatas. E, para isso, eu estou usando um artifício que é a mandolina. A mandolina é essa fatiadora aqui. Existem fatiadores como esse que eu tenho aqui, que são um pouquinho mais caros, mas também esse aqui não é tanto. Eu uso ele há, pelo menos, uns 10 anos, 12 anos. E existem fatiadores baratos. Esse aqui custa, tipo, uns 300 reais. Mas, você vai encontrar fatiadores de 60, 70, 80 reais. E tem de mil reais, que eles são todos de inox, diferenciados. Então, de acordo com o teu uso e com a tua necessidade, e, lógico, com o teu poder aquisitivo, você pode comprar fatiadores diferentes. A ideia aqui, ó, é que a gente consiga fazer um fatiamento uniforme, que todas as fatias fiquem da mesma grossura. E eu posso ir, ó, regulando essas fatias. Eu achei que estava meio fino demais. Eu posso deixá-las mais grossas, ó. É muito mais fácil do que cortar na faca. Mas, se você não tiver uma mandolina como eu tenho aqui, claro que você pode cortar na faca sem problema nenhum. E, se você for utilizar ela, por favor, toma cuidado com os dedos, pra não se machucar. Isso aqui é bem afiado e, como a gente passa rápido, às vezes a gente perde a noção e acaba se machucando. Olha lá, ó. Eu já tenho aqui as minhas fatias meio padronizadas. Outra alternativa que você tem, se você tiver em casa, você pode utilizar um multiprocessador que fatie tudo isso de uma vez só. Então, fica muito mais fácil pra você, muito mais prático e tudo fica na mesma finura. Isso que é importante. Agora, enquanto eu fatio aqui e ali vai cozinhando, eu vou dar uma acelerada e a gente já volta pra ver a montagem do nosso prato. Batatas fatiadas e o molho pronto, tá na hora da gente temperar o molho aqui, ó. Sal e pimenta e noz-moscada, que essa é fundamental pra gente poder fazer o nosso bechamel e a nossa batata gratin. O perfume da noz-moscada é muito característico pra isso. Tanto que eu coloco até um pouco mais do que o normal aqui, ó. Bem perfumado e bem gostoso, agora tá na hora da gente fazer a montagem dessa batata gratin. Aqui, ó, numa... num recipiente que possa ir no forno. A primeira coisa que você tem que fazer é uma camada bem fina de molho bechamel. Então, ó, um molho no fundo, pra que não grude a batata no final, pra você poder desenformar ela. E agora a gente vem, você tem duas opções. Você pode fazer assim, ó, colocando uma por uma, devagarzinho, que isso aqui tem que ter um pouco de paciência. Ou você pode ir espalhando ela assim, ó. Você pega e vai meio que espalhando meio que aleatoriamente, ó. Não precisa ser tão cuidadoso com o local onde eles estão, tá? Então, o importante é fazer camadas uniformes, ó. Fiz a primeira camada de batata, agora eu venho com mais uma camada de molho. Eu gosto de fazer camadas mais finas, então eu faço camada fina de batata, fina de molho. Fina de batata, fina de molho. Se você quiser, dá até pra misturar tudo e espalhar numa assadeira, não tem problema nenhum. Eu acho que esse cuidado de fazer uma camada, uma camada, fica muito mais legal. Eu vou dar uma acelerada aqui, ó, e vou fazer a montagem das camadas. A gente já volta com ela quase pronta pra gente poder enformar. Você sempre finaliza com uma camada de molho. Dá uma limpada na borda, ó, assim. Pra que a gente possa agora colocar o queijo parmesão e colocar ele pra assar. O queijo parmesão tá aqui, ó. Eu vou espalhar ele generosamente por cima. E agora, tá pronto pra assar. Eu vou levar ao forno 200 graus, até que a parte de cima dele esteja toda dourada, toda bonita. Essa batata que eu fiz a mais aqui, eu posso manter ela na água e ainda posso usar ela hoje ou amanhã. Agora, o bechamel, se você fizer a mais, você pode separar ele, colocar ele em potinhos e congelar sem problema nenhum. Deixa eu levar pra assar, eu já trago prontinho pra te mostrar como ficou. Olha que lindo que fica a nossa batata gratin. Então, é um preparo relativamente simples. Você viu o que mais dá trabalho pra fazer o bechamel. Mas, fica muito gostoso, muito saboroso. E, como eu falei, ela pode acompanhar vários tipos de pratos. Desde uma carne assada ou uma carne grelhada que você faça, até algumas coisas mais requintadas. Vai depender muito de como você vai adaptar. Bom, batata... Até hoje eu não conheci ninguém que não gostasse de batata, pelo menos de algum jeito. Que seja purê, que seja frita, que seja do jeito que a gente tem aqui, assada. Então, ó, uma batata gratinada extremamente saborosa. Uma coisa importante, não tenha medo de fazer o gratinado que a gente tem aqui. Você tá vendo esse dourado bonito? Então, presta atenção quando você tá assando. Se você tem um forno com gratinador, toma cuidado pra deixar ele chegar no ponto certo. Não deixa muito antes, porque senão não fica legal. Deixa gratinar. Gratinar é sabor. Isso aqui não tá queimado. Ele tá saboroso. E se você gostou da receita, gostou de todas as dicas, eu te peço, compartilha essa receita e esse vídeo com outras pessoas que possam aprender essa receita de batata e adorar. E se você gostou mesmo do vídeo, já aproveita. Deixa teu like, se inscreve no canal e também já ativa as notificações com o sininho ali pra você não perder quando chega vídeo novo. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Vai cozinhar! Tchau! 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 Tchau.